Muito bom dia, estamos juntos mais uma vez. Olha só, preste atenção no que eu vou falar agora. Presta muita atenção. Quem que um dia não chorou? Quem? Fala pra mim. Todos nós choramos, né? Talvez hoje você esteja assim, chorando. Você acordou hoje com lágrimas. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Muitos são os problemas do dia a dia. Muitos são os problemas de hoje. Quem é que não enfrenta dificuldade? Eu também. Você acha que eu, sendo padre, também não choro? Você acha que eu, sendo padre, eu sou anjo? Sou santo? Não, eu sou um ser humano. Também tenho problemas, também tenho dificuldades. Tem dia que também acordo e choro. Fico triste, fico decepcionado, fico pensativo. Quem é que nunca, nunca chorou? É. Todos nós choramos. Só que tem um detalhe. Pior do que chorar, é a gente ficar se queixando. Quanto mais você se queixa do seu problema, muito maior ele vai ficar. Diga para o teu problema que você tem um Deus muito grande. E que esse problema é muito pequeno diante da grandeza desse Deus. Deus tudo pode para aquele que crê. O impossível para os homens é possível para Deus. Lembra disso? Que nós conhecemos, que nós vivemos o Deus do impossível. E que tudo posso naquele que me fortalece. Então pare de se lamentar. Pare de chorar. Hoje Deus vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. Hoje, nesse exato momento, Jesus Cristo vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. Que eu tenho certeza disso. Seja corajoso, seja corajosa, seja forte. Levante-se. Levante-se. Porque Deus te quer de pé. Deus não quer ver ninguém caído. Deus não quer ver ninguém destruído. Como é que está o seu coração hoje? Como é que está? Quero saber. Como é que está a sua família? Como é que você está? Vamos pedir a Deus hoje que Ele realmente abençoe você. Que recaia hoje a graça de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E deixe o Padre Alessandro rezar por você agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade, derramai a abundância da vossa bênção sobre esta pessoa. Sobre esta família, sobre esta casa hoje. Santificai, Senhor, os seus moradores com o dom da vossa graça. Senhor, que nenhuma família termine por falta de amor. Que marido, que mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Deus, que eles tenham a força de amar sem medida. Que eles amem seus filhos e sejam amados por eles. E que a sua bênção, a bênção de Deus Todo-Poderoso, desça hoje e sempre. Sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço do Padre Alessandro Campos. E amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser.